Eu levou ali, eu levou aqui, tudo em cima, o top trigo está me ferendo, eu baguei do São Paulo, o seu dono, o clome, todo da direção, 400 mil em dinheiro, levou pra fora, lá, levou legal, por cima da pinta, lá do meu lugar, lá do meu lugar, no oeste, no lugar, chamou pra fora, o meu lugar.